As chamas não dão sinais de abrandar em Portugal. O país registava à meia-da-tarde de quinta-feira mais de 20 incêndios rurais em curso de norte a sul do território continental. No combate às labaredas estavam mais de 3.700 bombeiros, apoiados por cerca de 2.000 viaturas e mais de 30 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil, sendo as situações mais preocupantes registadas em Pombal e Caranguejeira, no distrito de Leiria e em Estarreja, distrito de Aveiro. Os incêndios de Palmelo e Faro, que na quarta-feira chegaram mesmo a danificar algumas habitações, estavam já em estado de resolução ou conclusão. O país continua a atravessar uma onda de calor, com os termómetros a ultrapassarem os 45 graus Celsius, o que levou o governo português a prolongar o estado de contingência até domingo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a grande maioria do território continental em risco máximo ou muito elevado de incêndios para esta sexta-feira. Entretanto, vão-se fazendo já contas aos prejuízos. Os fogos que têm vindo a lavrar desde a semana passada no país já danificaram pelo menos 60 habitações, anexos, garagens e outras infraestruturas já contabilizadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.